E aí, felicidade, hein, nega? Que delícia, né? A preta fica apavorada com o peixinho velho, ela ama a gente. Vai na água, vai na água. Vai lá. Tem que ver se ela bebe e volta e sai e volta. Estamos chegando, preta? Dia lindo, dia lindo a gente faz. Tchau, tchau.